Inicia-se agora, programa Power Trashing Death Online Apresentação, Reinaldo Secretist É isso aí, Red Bangers! Reinaldo Secretist na área Chegando mais uma vez aqui no canal do Youtube do Power Trashing Death Online Com a quarta edição do programa Power Trashing Death aqui pelo Youtube Assine o canal aí, deixe seu like e me ajude a divulgar o Metal Nacional, beleza? Bem, nessa edição temos aí a participação do Rodrigo Ele que é da banda Projeto, né? Diabolic Evil lá de Pernambuco Daqui a pouquinho estarei chamando ele aí E tem muitas novidades Mas antes eu gostaria de agradecer a você Que na última entrevista, né? Na última edição do programa Esteve presente aí, compartilhou Deixou seu like Mandar um abraço até separei alguns nomes aqui Isso eu esqueci de alguém, me desculpa Mandar um salve pro Alex O Marduk, ele que tá aí No chat O Erlon Lima Que também tá no programa Power Trashing Death No grupo do WhatsApp O Lud Carlos Que é desse zine aqui, ó The Return Zine Se você não adquiriu ainda, meu Vai lá Até o Facebook Procura lá The Return Zine Entrevistas aqui com o Arbac de Goiânia O Executor Christ Hot & Flash Inclusive Eu tô ouvindo aqui, ó Eles mandaram pra mim esse CD aqui, ó Tem também Poxa, meu Tem muita banda aqui O Eminent Shadow de Brasília Muito legal esse zine aqui, ó O Chamado Profano da Guerra É um zine lá de Uberlândia, Minas Gerais E em breve eu estarei com ele Aqui no programa Só que em formato de live Tem muitas pessoas perguntando Pô, Reinaldo E as lives retornam quando? Eu tava sem fazer live Porque eu tava sem internet Eu tinha mudado de casa E a internet tava uma porcaria Eu tive que trocar a internet E agora dá pra retornar as lives Então tem, em breve Uma live com o editor desse zine Vai ser quatro editores de zine The Return Zine O Noctu Zine Esse zine aqui, ó Não sei se eu já mostrei pra vocês O Morte aos Falsos Zine E tá E eu tô no aguardo aí Do Cangaço Rock Zine Quando eu tiver com os quatro zines na mão Já tô com três Eu vou marcar uma live Com esses guerreiros do metal Que levam essa missão, né? Como diz o flagelador Essa missão metal De levar o Underground Até nós, né? Headbangers Que consideramos os zines A verdadeira voz do Underground Então logo logo tem live com eles E de antemão Logo logo tem a live com a minha amiga Rita Galone Ela que entrevistou o KK Downing do Judas Priest Muito foda esse livro aqui Eu indico, beleza? O Lírio do Heavy Metal Bem, vamos iniciar essa edição Do número quatro Com Speed Metal Dessa bandaça aqui, ó Até separei aqui O Enruínas Banda de Smith Speed Metal, né? Paulista Tá nativa Se eu não me engano Já tem quase 20 anos a banda Deixa eu olhar aqui Eles estão nativa desde 2002 Isso mesmo E recentemente Lançaram um trabalho Que ainda não chegou em LP O álbum no Speed Limit Eu tava com o CD aqui Até agora sumiu Mas daqui a pouco eu acho E esse álbum saiu em LP Só que ainda não chegou no Brasil Eu tava conversando com o Igor, né? Vocal e guitarra da banda Ele falou Poxa, meu Fica difícil pra mim Bancar, trazer E acabar parando na alfândega Então Vamos aí torcer, né? Que alguma gravadora Algum selo disso Traga esses LP's aqui Porque a gente quer comprar Mas, pô Não vem, né? Então Algumas cópias chegaram Aqui no Brasil E outras Infelizmente Estão lá Na Europa Se você quer adquirir Esse trabalho aí Entre em contato com o Igor Através das redes sociais Ele tem Instagram Ou em Ruínas Tem página no Facebook E tem o Igor, né? Igor Lopes Através do Facebook também Beleza? Então vamos abrir Essa edição de número 4 Eu vou rolar pra vocês O clipe Nuclear Nightmare Power and Devastation Pra gente bater cabeça Nesse domingão E hoje tem Power News Hoje a Fabi Traz aí a banda Fóstomos Tem o evento Order to the Horrors Um evento em comemoração Aos 10 anos Da produtora Storm Production Que traz as bandas O Vart O Morecroft Tem também o Hecate E tem a Lenda Viva O Daniel of God Hoje estaremos falando Sobre esse evento No Horror Steals Você curte filmes de terror A Mere Desastre E o Coveiro Trazem pra vocês O clássico Massacre da Serra Elétrica 1 Primeiro filme aí Da franquia Que dura até hoje, né? Inclusive tá pra sair Outro filme aí em breve Então Vamos de Em Ruínas Daqui a pouquinho Tem a participação aí Do Rodrigo aí Da banda Diabolic Evil Pra vocês É isso aí, bangers O programa Power Trash and Death Online Só está começando Vamos pro sol! Let's get more from New York Now and join our team We're in a port night The nuclear program In Boucher Evidence is found In Russian documents É isso aí, banners É isso aí, banners É isso aí, banners É isso aí, banners Não precisa Então É isso aí, banners É isso aí, banners É isso aí, banners É isso aí, banners É isso aí, e é isso aí Agora seu al hat É isso aí, até o tempo É isso aí É isso aí, a chance de cair A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí Edbangers, de retorno com o programa Power Thrashing Death Online Aqui pelo canal do Power Thrashing Death Antes vocês bateram cabeça com a banda Em Ruínas Em falar em ruínas, muitos perguntam se ainda restam compactos, né? O compacto Furiosa Entre em contato lá com o Igor Lopes que ele deve ter Esse material deve ter, deve não, tem ainda o primeiro LP Que eu mostrei pra vocês na abertura do programa E ele também tá vendendo LPs de bandas nacionais e internacionais Com preço bacana Entre em contato lá e adquira logo os seus LPs Porque depois acabar vira lenda Uma banda agora que está iniciando a carreira E eu espero que vire uma lenda Eu falo sobre a banda aí de Pernambu Banda aí que iniciou em 2020 E o som é calcado aí na velha escola do metal dos anos 80 E também influência do Black Metal dos anos 90 A banda Diabolic Evil Hoje teremos a participação do vocalista e mentor de tudo isso O Rodrigo Infernal Rider Vou chamar ele aqui, ó Pra ele participar Salve aí, Rodrigão Beleza, cara? E aí? Beleza, tudo certinho Como é que tá? Tudo certo, cara Como que tá as coisas por aí com essa pandemia louca aí, né? Você já se vacinou? Você é novo pra caramba, hein? Não, não cheguei a dar nenhum vacilo, vacilo não Só na casa de uns brothers mesmo Bebendo entre duas, três pessoas Coisa mais caseirona mesmo Não sei se isso chega a ser um vacilo, né? Mas eu também moro no sítio Afastado da cidade Então não tem como eu vacilar, não Só quando eu vou na casa de um brother mesmo Então quando eu bebo aqui em casa Que os brothers vêm de lá pra cá Não dei muita chance pra covid, não Tá certo, cara Vamos falar aí sobre o seu projeto, Band, né? O Diabolic Evil Em meados de 2020 Aí na cidade de Araripina, Pernambuco, né? Se formou aí como a One Band Band, cara O Corton do Battery Foi um dos mentores De formar uma banda Ele grava tudo por trás, cara E isso influenciou Muitos músicos ao redor do mundo Que acreditaram, né? Que pode fazer esse sonho ser real Através aí Só de um membro só, cara Você teve influência, né? Do Corton Por manter assim Essa ideologia de manter um cara só na banda Que é você Desse projeto, Band Ou é porque faltou músico, né? Porque tem muito cara que tem uma banda Que ele está por trás Mas por falta de músicos O cara não vai colocar qualquer cara, né? Na banda Qual que foi a sua influência De lançar esse projeto Band Sendo que só você está por trás dessa banda Conta pra gente aí Eu acho que o Corton O Battery Como um todo Tem sim influência no meu som Ele como músico também É uma influência do caralho Pra muita gente, né? O Battery é grande referência Metal E assim Foi um pouco das duas coisas Foi um pouco da falta de músicos Que fechassem com a mesma ideia Que eu E até você E até o cara acha um músico Um brother Que fecha com as suas ideias e tal Mas Às vezes não é da mesma cidade Às vezes É de bem longe Ou então às vezes o cara fecha com a ideia que tu tem Mas ele não é Como é que eu posso dizer? Não toca Sabe? Não toca nada e tal É Banger Mas não exerce Música Assim Não toca E aí Também pelo fato de que Eu estava querendo fazer uma parada Onde eu exercesse minha visão Tanto musical Como Na lírica Musical como um todo, né? Lírico e instrumental Uma parada que eu Tivesse o dedo em tudo Assim, a opinião em tudo E numa banda É bem comum que todo mundo dê uma opinião Que todo mundo fale seu ponto E tudo mais O que é justificável Afinal, é uma banda Mas Na Diabolical Evil Eu queria Uma parada onde eu Me enxerisse em tudo Vamos dizer assim Vamos dizer popular Onde eu Tivesse total controle Do que fosse feito em bateria Baixo Guitarra Vocal É um pouco disso também E aí Veio a ideia Somado Algumas coisas Que eu já tinha E Mandei pro mundo Me arrisquei Massa Cara Quais as principais Influências Da Diabolic Evil O que que Você ouve E Se remete Ao som da Diabolic Evil Que Acabou influenciando No primeiro trabalho E também No conceito todo Da banda Quando a gente fala De influência Tem aquele Tem dois tipos De influência Aquela influência Que Realmente Inspira A tu fazer Uma música Aquela coisa que Não que tu Vá fazer igual Mas é aquele som Que tu pensou assim Pô Quero ser igual A esses caras Quero chegar Igual a esses caras E tem aquela influência Que é aquele som Que tu escuta E que te motiva A Ter banda Que te motiva A tocar guitarra Que te motiva A cantar Entendeu Tem esse tipo De influência E eu acho Que juntando Isso Como um todo De bandas Como O Whiplash O Power and Pain E o Ticket for Mayhem Que são dois Dois clássicos Do Speed Trash Metal Tem o Slayer Com o Show No Mercy O Hell Waits O Kill Me Out Do Metallica O Bonded by Blood Do Exodus Que é Minha escola É escola Foda demais É Com certeza Aí tem bandas Como Running Go Wild Que é também Uma banda Do Half Metal Que inspira Muito na linha Do Speed O Iron Angel Iron Angel É outro clássico Um Hellish Crossfire Ele é todo perfeito Aí tem bandas Como Raze Ou Excited São bandas Que você Escuta Quando você já tem Uma formação Um segmento Do que você quer fazer Aí Você vai escutando E vai acumulando Aí vem bandas Brasileiras Como Blasphemador Flagelador Selvageria O Mordeth Vem bandas Como Hell Poison Aí tem bandas Mais atuais Que já são O Evil Cult O Diabolic Night O Hell Force São bandas atuais Que já tem Um certo tempo De carreira Mas que Já são 2005 pra cá Vamos dizer assim Tem Essa linha Essa galera Toda aí Esse bolo Todo De Heavy Speed Trash Metal Nessa linha Foi o que Mais me influenciou A criar O que eu faço Hoje Fazer o que eu faço Hoje Com as músicas Que eu tenho Foi justamente O que eu lembrei A hora que eu escutei O primeiro trabalho Da Diabolic Evil Veio na minha cabeça Os riffs de guitarra E as palhetadas Abafadonas Do Iron Angel Legal Essa Essa lembrança Aí Ô Rodrigo Você comentou Falando aí Sobre A banda Que é um projeto Ou banda Você tem Intensão De colocar no palco Diabolic Evil Já Surgiu Algum convite Para algum show Ou algum músico Que se interessou Em estar Juntando forças Com você Para colocar Esse projeto Ao vivo Sim Já Já surgiu Convite Também já surgiu Os caras Interessados Tipo É uma galera Que dá o apoio Se perguntar Se precisar De um baterista Se precisar De um guitarrista Sempre aparece Assim Uma galera Bem interessada Galera que curte E o convite Veio Esse ano Que foi Para tocar Num dos festivais Mais foda Aqui do Nordeste Um dos festivais Mais foda Do Nordeste Que é o Infector Cell Festival Que é organizado Pelo Pedro Pedro Hiewicz Da Pancreatite Noise E tantos outros projetos Mas Pancreatite Noise É a banda oficial dele E esse projeto É dele Patenteadozão E tal Tudo certinho Esse evento No caso E surgiu o convite Mas A gente Não está Eu particularmente Não estou tão esperançoso De tocar Por causa da situação Vacinação Muito Tudo muito devagar Tudo muito Fraco Para ter evento Liberado Está tudo Bem paradão Aí não Não vejo Como viável Esse evento Por esse ano Mas rolou o convite E Sim A vontade de levar Para os palcos É enorme Eu acho que Tudo que eu faço Gravando Se eu puder levar Para um palco Estourando ao vivo Eu acho que vai ficar Muito mais Sabe Uma energia muito melhor Trocar a energia Com a galera Banda e público Assim Stage Dive Most Tudo isso aí É uma vontade Que eu tenho De ver acontecer Com a Diabolical Eagle Então A mil Querer tocar ao vivo A mil mesmo Quando surgiu a oportunidade Eu fiquei todo animado Todo Sabe Um pouco ansioso Caralho Nunca quis Tanto que a pandemia Acabasse como agora Imagina né Eu acho que é o sonho De todo músico Não só gravar O material Bem imortalizado O material Mas também Apresentar isso Para os fãs Subir no palco É um ato Sensacional Para quem é músico Sim É uma coisa É grande Você fazer parte De um todo Ali No show Sabe É Bem foda mesmo Essa sensação Ô Rodrigo Em meio A pandemia Esse ano Você soltou Né O material Da Diabolic Evo Como que foi O feedback Desse trabalho E como que foi O processo De gravação Você gravou Todos os instrumentos Ou teve alguma Ajuda no estúdio Para a gravação Desse primeiro trabalho O álbum Álbum não Uma demo Mas para mim É um álbum Que eu gostei Tanto A produção Está tão foda Para mim Já é um EP Aí O Evil Command Conta para a gente Como foi a produção E o feedback Desse primeiro trabalho Aí Então A produção Inicialmente Era para ter sido Eu ia em Teresina No estúdio Do Brother Lá Que Gravar E devido a pandemia E tudo mais Ocorreram atrasos De produção E tudo mais Toda aquela lentidão A gente sem saber Se ia Se não ia E acabou Que quando a pandemia Realmente Ficou sério O negócio Quando realmente Já estava Um negócio bem Assim Não vamos arriscar Aí resolvi fazer Em casa mesmo Gravar de casa Gravar nos instrumentos De corda De vocal E a bateria Ficou por conta Do Gustavo Lá em Teresina Gustavo Que é da Bad Home Studios Que foi onde foi Produzido o material Ele ficou por conta Da bateria E do A masterização E mixação É o produtor e tal Ele deu essa força Aí na bateria E vem dando ainda Porque a produção Ainda está ocorrendo A distância Vai Creio eu Que ainda vai ocorrer Por causa Que não sei Quando é que Isso vai acabar E Também porque Eu não domino As baquetas Não vou mentir Não domino As baquetas Suficiente Para fazer Um speed Thrust metal A voar Aí eu conto Com essa Com essa força Dele aí Na hora da bateria E Ele arrecadou Fez um excelente trabalho Tanto na questão Da bateria Como na produção Que foi um dos pontos Que a galera Elogiou bastante Porque ficou um negócio Muito bem trabalhado Para ter sido uma demo Um trabalho de início Geralmente os trabalhos de início Demo não são Umas coisas de grande qualidade Porque iniciar Sempre é muito difícil Então você Nunca tem o orçamento Necessário Para começar Com o pé direitão Assim E fazendo uma coisa Super bem dividida E Mesmo Como eu comentei Como eu comentei Para você Desculpa te atrapalhar Quando eu ouvi Eu pensei Que já era um EP Cara Depois que eu fui olhar lá Era uma demo Eu falei Pô Se a demo está assim Imagina Quando eles lançaram um EP Cara Pode continuar aí Foi Foi bastante elogiado Eu comentei com o Gustavo E é porque Assim O Gustavo Ele tem A facilidade De trabalhar Com vários estilos Diferentes do metal Mas com essa Pegada aí Speed Trash Metal Ali Com o Flate Meio com o Black Metal Dos anos 90 Ele ainda não tinha pegado Uma parada assim Que fosse tão específica Sabe Demorou um pouquinho Para a gente chegar No resultado Que a gente queria Mas valeu a pena A paciência Toda A paciência Todo o diálogo Todo o tempo Que a gente levou Para soltar mesmo E O feedback da galera Foi Bem positivo Foi bem positivo Não teve tantos reviews Assim De Muitas Revistas E tal Design Mas Teve muita galera Que chegou No meu privado Veio elogiar O material Falar do Trump Que tá massa Que gostou Que realmente Tava no caminho certo Caras de outras bandas Dando um feedback Bastante positivo Dando conselho Também E Foi tão bom O feedback Foi tão longe Que Chegou lá na Tailândia E o cara Resolveu Que queria lançar O material físico Do Evil Command E eu acho Que isso Foi mais O boom Daqui a pouquinho Você vai falar Sobre isso aí Rodrigo Daqui a pouquinho Agora vamos de som Escolha o som A primeira Demotape Evil Command Pra gente Bater cabeça Aqui nesse domingão Eu vou Escolher uma das músicas Que eu Mais tenho vontade De tocar ao vivo Porque foi uma das músicas Que mais recebeu Mais recebeu feedback Não Mas com certeza Foi uma das músicas Que a galera mais Gostou assim Pra mocha Que é Soldier of Hell Então anuncia aí Pra gente E aí galera Vamos bater cabeça agora Momento pra mochar Em casa com os móveis Soldier of Hell É isso aí Benders Vamos pro som Daqui a pouquinho O Power Trash Desce Live Está de volta E aí O Power Trash A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL VOCII PASCAMURA E aí nos rolê, o cara enche a cara, pelo louco de cachaça, e depois vai andar de moto por aí, né? Sai igual um motoqueiro fantasma. Sai de pouco. Literalmente um motoqueiro fantasma aí. Aí os caras começaram a falar umas paradas tipo Hell Rider, Ghost Rider, né? Sempre fazendo essas referências ao fato do cara estar ficando muito louco, e andando de moto por aí. Aí eu peguei essa ideia, esse já apenido aí, e pra modificar um pouco o que eles falavam, mas manter na mesma linha, né? Que é o Ghost Rider, o Hell Rider, que é a música do Brasil. Eu peguei e coloquei Infernal, porque é uma parada que eles já falavam algo que remetia a isso mesmo, aí eu botei Infernal Rider só pra diferenciar. Mas ainda hoje os caras falam Hell Rider e Ghost Rider, sabe? Ninguém fala Infernal Rider de fato, assim. Quem não me conhece, quem não me conhece e pergunta o pseudônimo, assim, ou então já sabe, chama. Mas a galera mesmo assim, a turma mais chegada, é Ghost Rider, Infernal Rider, por essa questão de tá me arriscando aí, que é um risco, né? Dizer que não é, não façam isso. Tem cara que dirige o piloto, tem o piloto, tem o piloto, tem o piloto, tem o piloto, né? Bebendo. Justamente, tem uns que parece que fica mais consciente, por algum motivo, né? Mas eu já andei beijando o chão algumas vezes aí, umas quedas de leves. Nunca me quebrei, nunca me pararam em hospital, mas... Tomara que me pararam. Mas já Ghost Rider... É... Ô, Rodrigo, antes de rolar o som, você tava comentando sobre o lançamento do Evil Command, né? Lá na Tailândia, conta pra gente aí. Então, foi, como eu ia dizendo, foi o ponto mais alto, assim, do feedback que eu acho que eu consegui alcançar com o Evil Command, que foi a parada do cara lá da Tailândia ter vindo no Face da Diabolical Evil, chegou e mandou mensagem, e foi uma mensagem, assim, bastante boom, assim, o cara, pô, seu som é muito massa, gostei pra caralho, som avoado e tal, tô com vontade de lançar o material em formato físico, e aí, e tal, e aí já disse lá os termos do lançamento e tudo mais, ele já chegou mostrando mesmo, assim, que tava afim mesmo. Aí eu li a mensagem, na hora que eu li a mensagem eu fiquei, caralho, porra, o cara lá na Tailândia, velho, veio mandar esse feedback aqui, e ainda quer lançar o material. Aí eu não pensei duas vezes, né, eu primeiro respondi com um pouco de calma, conversei, mas a minha intenção era já dizer, bora, lança, pode lançar, não tem essa lança. Aí, depois eu comecei com o cara, aí ele repassou os termos, eu li com calma e tal, e aí foi feita essa breve negociação, onde ele ia fazer as cópias lá, e pronto, ficou certo, assim, por volta de outubro, setembro, outubro, é pra mim já tá recebendo aqui, já, e espalhando aí pra galera que tiver afim de comprar o material físico. Inclusive, muita galera perguntava por esse material físico, e agora eu tenho que responder, né, agora eu finalmente posso dizer, pô, tá vindo aí, tenha calma, e vai chegar. Porque antes eu não sabia do que aconteceu. Então, a primeira tema vai estar aí em formato físico, né, pela Tailândia, né. Você pode falar o nome do selo, a gravadora? É a Hell Productions, Hell Productions tailandesa. Beleza. Ô, Rodrigo, você já tocou em outra banda, antes de Diabolical Evil, ou toca em outra banda? Antes da Diabolical Evil, eu toquei em uma banda lá de Teresina, num tempo que eu passei lá, que é a Overdome, os caras estavam em um hiato aí, de dois anos, aí eles resolveram reformular a banda e refazer todo o processo, criar um trampo e tal, aí fui convidado pra ser guitarrista, bem casualmente mesmo assim, foi num rolê do Air Raid, em Teresina, aí os caras me convidaram e tal, aí eu aceitei, aí a gente começou os ensaios, produziu música, a gente fez cinco músicas ainda, e só que infelizmente eu tive que sair devido a uns problemas pessoais, né, coisa da vida, aí eu também não podia ficar mais em Teresina, tava só passando a temporada lá mesmo, e aí foi uma passagem meio flash assim, meio relâmpago, tudo, mas eu ainda toquei ao vivo, ainda senti a experiência do palco com eles, foi até num show do Blasfemador, foi pra Teresina, a gente tocou lá com eles, e eu vim pra cá, né? Com certeza, com certeza, foi muito foda, muito foda, porque Blasfemador é uma banda que é uma banda que eu curto ouvir, e também é uma banda que serve de referência, né, referência também do speed metal nordestino aqui, é uma puta banda, aí foi massa pra caralho esse rolê, mas infelizmente eu não pude continuar na banda, e vim, tive que voltar também pra minha cidade aqui, parar limpinho, e foi daí que, com o tempo depois de eu resolver as paradas pessoal, foi que eu comecei a criar o que viria a ser a Diabólica Weevil e o Weevil Comando, mas pra frente. Massa! Vamos de Maison, da primeira demo do Diabólica Weevil? Escolha aí! Vamos com a primeira onda mesmo, com o Weevil Comando. Então vamos de som, daqui a pouquinho, eu e o Rodrigão está de volta, vamos bater cabeça, Redbangers! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí, Bangers! Hoje, com a participação aí, o Rodrigo, ele quer estar falando aí, Diabólico e Ivo. Ô, Rodrigo, antes a gente não bateu cabeça com a Ivo Comand, né, na faixa de abra tempo, quais os planos futuros da Diabólico Ivo? Eu vi que você soltou o Ivo, né, cara? Conta pra gente esse single aí. O single, né, Cursed by Blood, é o novo trabalho aí, lançado agora em maio. E o plano é o próximo EP, o próximo EP, né, que tá sem produzir, já foi iniciado as gravações aí. E já soltei também a capa, né, já tem a capa do EP, já foi divulgada. Então, em breve, quando as gravações estiverem mais avançadas, eu vou soltar aí a tracklist, né, a lista de músicas do EP. Quanto sons vai ser? Vão ser cinco, cinco sons dessa vez. Cinco sons. E é isso, os planos são esses, produzir esse EP, lançar, e aí o Cursed by Blood já é mais ou menos assim, uma prévia, né, um pouco do que dá pra esperar pro próximo EP, né. Uma música que ficou, subiu um degrau a mais na produção, foi elogiado novamente. Gustavo aí da Bad Room Studio, salve. Foi novamente elogiado. Dá pra perceber logo de cara, a produção tá bem superior a demo. Já dá pra, já subimos esse degrau assim, e mesmo que tenha sido um curto tempo, né, porque a Evil Command foi lançada em janeiro, e agora, nesse meio de ano aqui, vamos ver se a gente, até o fim de julho talvez, tenha já dado de lançamento certo. Mas não sei ainda, com certeza, vai depender do andar das produções, né, mas já tem essa proposta aí de uma produção melhor, de uma masterização e mixação um pouco mais acima, e também já recebi bastante feedback positivo desse single, e a galera, de certa forma, pelo menos a que tá acompanhando mais ativamente o trampo, já espera pelo EP, né, pra ver como é que vai ser esse trampo, essa nova produção aí, que tá ficando muito boa, tá ficando muito foda. Ô Rodrigo, se eu não me engano, a última vez que a gente conversou em off, tinha alguém interessado em lançar esse single em LP, a série LP, ainda vai rolar isso? Vai, vai, é a Vicious Witch Records, do Reino Unido. E o cara ouviu, Cursed by Blood, e foi naquele mesmo pique do cara da Tailândia, chegou dando aquele feedback enorme, gostou e tal, e o interessante, o que eu acho bastante legal, é que é uma gravadora que também tá iniciando os trabalhos, sabe? Tá começando, tá começando. E já de cara assim, pra começar, já quiseram lançar o meu material, porque era o que ele tava procurando pra começar, era segundo as palavras do cara mesmo, da Vicious Witch, ele falou que era a música que mexeu com ele, era aquela que ele tinha que começar, e eu, óbvio, fiquei felizasso, né, gostei pra caramba, conversei com um cara muito gente fina, educado pra caralho, e a gente trocou uma ideia bem informal, assim, bem firmeza, sabe? E rolou a parada mais executiva, contratual, o LP e tudo mais, e foi isso. Vai rolar, o LP ainda vai rolar, ele já tá em conversa com a empresa de prensagem e tal, então o design do LP já tá sendo feito, então tá de certa forma bem encaminhado. Aí, a única diferença é que a música Custed by Blood, ela sofreu uma alteração, que foi uma compactação, vamos dizer assim, ela é uma música de 6 minutos, né, e pro LP ela ficou, foi refeita com 4, 4 e pouquinho. E aí, tem o outro lado do LP que vai ser uma música que é exclusiva pra esse lançamento do LP, que é também uma parada que eu resolvi fazer, assim, como uma comemoração, né, desse LP que vai ser lançado. Aí, eu fiz uma música exclusiva pra ele, que é a Valley of Damage, que é uma música que vai, por enquanto, só na versão física do LP, eu não vou lançar ela nas plataformas de stream ainda. Depois que tiver lançado o LP, aí, lanço ela virtual também, pra galera que não puder comprar o LP, não puder adquirir, sacar também. Cara, não esqueça aqui da gente do programa, tá, quando sair essa LP, já avisa logo pra gente garantir a foto, com certeza vai ver o nosso copo. Vai, vai vir o nosso copo, sempre bacana. Rodrigo, eu gostaria de saber se tem alguma história por trás da capa desse Cultura EP, é bem colorida, bem legal a capa, tem alguma história? Quem é que fez essa arte aí? A arte foi feita por uma amiga minha, que ela é do Rio Grande do Sul, agora ela tá morando lá em Porto Alegre, que é a Esther, Esther Nayara, eu conheci ela porque eu conheci antes o namorado dela, entendeu? O cara que tá marido dela atualmente, e aí quando ele começou a namorar com ela, aí por meio dele eu conheci ela, muito gente boa, e aí eu fiquei sabendo que ela fazia trampo com arte e tal, e antes do lançamento da capa, eu tinha uma ideia que é totalmente diferente do que foi lançado, e eu falei com alguns caras pra lançar, mas aí devido a, devido a falta de ganha monetária no momento, eu acabei meio que assim, deixando, deixando pra lá, deixando pra lá. E aí, quando eu conversei com a Esther, sobre a arte, ela fez um preço que no momento pra mim tava acessível, bem acessível, e se propôs a fazer a arte, é, essa daí mesmo, Black Magic Force, e ela fez por um preço que tava acessível pra mim naquele momento, e, claro, os outros caras também, mão cheia, os caras que eu falei são caras de mão cheia mesmo, que fazem trampos bem foda pra várias bandas, mas como no momento eu não tinha como atingir o preço deles, eu também não vou ficar mendigando, nem pedindo pra ninguém diminuir nada, cada um sabe o valor do seu trampo, e isso é massa. E aí eu, a Esther se mostrou um pouco mais acessível pra mim, e eu conversei com ela, e aí eu troquei ideia com ela, lancei umas referências pra ela ter por onde se basear, e aí foi chegando nesse resultado aí, ela nem demorou muito, na verdade, pra chegar nesse resultado, ela me mandou a primeira prévia, e já tava basicamente pronto, assim, e aí eu, caralho, ela pegou de primeira, bem de primeira, meio uma artista de mão cheia, quem quiser seguir ela no Instagram, é Litium, vou me esquecer alguma coisa, eu sei que é arroba Litium, deve ser assim, e... Eu vou colocar aqui no comentário. Aí, ela nem demorou muito pra chegar no resultado, quando ela me mandou a primeira prévia, eu só, tipo, não, coloca mais umas paradas assim, faz uma parada aqui, ali, e chegando nesse resultado, porque é o que eu achei ideal, assim, que combinou mais, porque remete a uma parada obscura, a parada mais oculta, assim, aquela lua, zona vermelha, a bruxa, o meditano, as sombras atrás que você não sabe o que é, pode ser qualquer ser infernal, qualquer ser do ocultismo, qualquer demônio e tal, então, remeteu bem a essa parada do Black Magic Force, a força da magia negra ali, ficou bem representada, e eu agradeço demais a ela aí por ter feito esse tramo, divulguei pra galera se ligar. Ô, Rodrigo, já que a gente tá comentando sobre os singles, anuncia aí pra galera que ainda não conhece, vamos pro som, e daqui a pouquinho, eu estarei com você de volta, porque depois, na sequência, vamos com o bloco de notícias, com o Porn News, e depois, com o bloco Horror Steel, trazendo aí o Massacre da Serra Velha, anuncia aí os singles. Então, galera, mais uma aí da Revolt Call Evil, Cursed by Blood, todo mundo curtir, bater cabeça, e é isso aí, é o som. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Jesus, Jesus, you are not alone in a sign of darkness Inboxations, scissors of shadow And a door of vision of sin Pressures for you, you are raw snuff Calvary solid, blind, blind, blind Defined by blood, this world of fire A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos, Reinaldo! Vou falar aqui de um dos grandes nomes do death do Black Method de Criciúma, Santa Catarina, o Póstumos, uma banda veterana. Veterana formada em 93, que após um período parados entre final de 2005 até 2017, aproximadamente 22 anos, ressurgem fortalecendo nosso cenário brasileiro e com a mesma essência do passado, com letras anticristãs e som envoltos a um híbrido de heavy, de trash, death, de black metal. E a banda conta com membros como Marauder da guitarra, Nargoff no baixo, JVAQ na bateria e da formação original, Ricardo Multileitor na guitarra e Satan no vocal. E para marcar esse retorno, eles acabaram de lançar o seu mais novo álbum, o titulado Unholy Ceremony, material esse que está em formato slipcase, com acabamento em hot tape dourado, incluindo um encarte de 16 páginas. E toda a parte artística da capa foi a cargo do Marcelo Vasco, um ilustrador renomado, que inclusive já fez capas para bandas como Slayer, Creator, Machine Head, entre outras. E pode-se dizer claramente que o conteúdo desse mais novo álbum é supostamente um retorno às suas raízes, a rapidez e a brutalidade do death metal e o peso e a densidade do black metal, juntamente aí com uma dose de melodia do metal tradicional. E você já pode estar adquirindo esse marco da carreira da banda pelo site blackmetallstore.com. Eu estarei colocando aqui embaixo, né? E também, quem quiser, pode se pegar direto com eles, né? É só entrar em contato pelas redes sociais, eles estão presentes no Instagram e também no Facebook. E, inclusive, Reinaldo, você tem acesso ao álbum, o relançamento The Frining Cold Tone, que traz toda a discografia da banda registrada nesses quase 30 anos de história. Eles estão lá nas plataformas digitais, então é só ir lá e conferir, né? E aí, Reinaldo, o que você achou desse retorno do Póstumos? Ah, eu fico muito feliz quando eu recebo a notícia que uma banda das antigas está retornando, né? E o que me deixa mais feliz é que não é somente um retorno, né? Porque muita banda volta, mas não grava nada, né? Só fica calcado ali nos velhos clássicos. E o Póstumos está lançando, além do CD, que domingo que vem, já vou dar um spoiler, eu estarei lançando no programa Power Touch Death na Dark Rádio. Eles estão lançando também, né? O primeiro, né? Relançando o primeiro álbum e vem com uma porrada de bônus. Se eu não me engano, é 19 sons, Fabinho, incluindo. Tem cover de Motorhead, Runwide, ACDC. Meu, que trabalho excepcional! E o legal, né? Eles estão usando essas ferramentas de plataforma digital pra gente conferir, né? Porque não é todo mundo que tá pagando ali pra comprar o material, às vezes o cara procura e também não acha. Então, meu, parabéns não só à banda, Fabi, mas também pela... os parabéns vai pra Hammer of Domination. Que é uma das, vamos dizer assim, gravadoras e lojas mais foda aqui de São Paulo. Beleza? Ô, Fabi, agora vamos de eventos, então? Então, Reinaldo, vamos aí, né? Preocupado com a saúde das pessoas, né? E tendo a consciência de que a população não estará totalmente imunizada neste ano contra a Covid-19, pois tem todo um processo, né, de segunda dose. Enfim, a Storm Productions comunicou oficialmente o adiamento de dois marcos históricos que aconteceriam neste ano. Order to the Omers e a terceira edição é Nonesse de High Edernos, né? A organização ressalta que o principal motivo dessa decisão é justamente de fortalecer as ações preventivas, né? Recomendadas pelo Ministério da Saúde do Brasil e seguir com as regras sugeridas do protocolo de biossegurança para conter o avanço do novo coronavírus. E falando, trazendo um pouquinho aqui desses dois grandes eventos, o Order to the Omers trata-se de um show comemorativo de uma década de pura devoção ao metal extremo da produtora Storm Productions, que aconteceria agora, em junho, e foi adiado para dia 12 de março de 2022, né? É um festival que trará o lendário Danny of God, uma banda dinamarquesa forte no metal extremo que irá retornar ao nosso país depois de sete anos, vindo celebrar também três décadas de estrada. E nesse tão esperado evento, além dos clássicos da sua trajetória, será apresentado os temas do seu mais recente álbum, The Hallow Mass, fora que a abertura contará com nomes consagrados da nossa cena underground brasileira, né? Como a Horda Ecate, do Ceará, que também retornam para a capital paulista depois de cinco anos, Luvarte, de Minas Gerais, e Moorcroft, de São Paulo. E vai estar à venda, né? Os ingressos estão na Mutilation Records, e já está à venda online pelo Clube do Ingressos. É, Fabi, nesses dez anos aí, eu tive a oportunidade de estar presente em vários eventos da Storm Production. E quem esteve em algum evento da Storm sabe do que eu vou falar agora. Além da qualidade sonora, a Storm é muito profissional. E eles sempre se lembram, Fabi, das bandas brasileiras que não tocaram aqui em São Paulo. Porque uma coisa é você fazer evento, Outra coisa é você se lembrar do metal nacional, né? Em trazer bandas que pessoas não estão interessadas em trazer. Então a Storm tem esse compromisso com o underground brasileiro, com o fã que quer ver algo diferente. E também eles têm peito para trazer banda que ninguém teve até hoje. Aura Noir, Destroyer 666, Masters Hammer, que nunca tinha vindo para o Brasil, Cult of Fire e várias outras atrações. Essa bela produtora aí, nesses dez anos, fez história. A cada ano, Fabi, era um ataque no coração quando eles anunciavam que ia estar tocando uma banda dessas aí. E o legal, né? Está trazendo novamente aí o Daniel Off-Broad. Muitas pessoas não tiveram a oportunidade de ter assistido quando eles tocaram aqui. Inclusive eu, vai ser a primeira vez que eu vejo eles. O Eckert retorna a São Paulo. Provavelmente eles estarão com o material novo ou o Split que eles têm prometido. E vai ter uma surpresa, Fabi. Vai ter uma banda surpresa que vocês só vão saber no dia do evento. Lembrando que quando a Storm Production promete surpresa, vale a pena. Então vá nessa apresentação aí que vocês não vão se arrepender, Fabi. E outra coisa, tem um outro evento aí, né? Que foi adiado aí. Conta pra gente aí. Sim, Rinaldo. É o outro grande evento, né? Que seria realizado no dia 23 de outubro deste ano. É o da terceira edição do Non-Essid High Edenus. Um espetáculo que irá registrar a vinda de duas entidades lendárias que marcaram a criação do cenário underground noventista. Jim Multilator, membro da primeira formação do Rotten Christ. Svaraton, também. E The Magus, o Necromantia e Towart Lord. Vindo aí sobre a nomenclatura e o Xiria. E nessa apresentação histórica, eles apresentarão os temas do seu mais novo álbum. E o que eu posso adiantar é que o evento foi adiado para o começo de junho de 2022. Mas em breve, a Storm Productions divulgará logo mais o flyer oficial com a nova data, como também anunciará as três bandas brasileiras convidadas que irá complementar esse grandioso fato histórico na cena do metal nacional. Então, seguimos atentos aí, né? Para os informes. E também, fica aqui meus parabéns à atitude responsável da produtora e do Storm Productions, que todos têm a mesma consciência, né? Que é de extrema valia nesse momento atual que a gente está vivenciando, né? Enfim. E eu vou ficando por aqui, Rinaldo, né? Agradecendo aos ouvintes por ter nos acompanhado. E se quiser saber mais informações, novidades, siga a gente no perfil do Instagram, arroba Power News. ponto, underline. A nossa proposta é de trazer, acrescentar informações importantes de que o verdadeiro underground continua vivo e mais forte do que nunca. Um forte abraço e até o próximo domingo com foco na informação e fortalecimento do underground, né? Eu volto para o chat, tá? Vamos aqui, eu quero anunciar, Rinaldo, o som do Póstumos, né? Unholy Necromedal Artillery. E eu vou com a Horda Ecate aí para esquentar mais, né? Esse frio aí. Vamos com o som entrar no prazer eterno do clássico alvo aí, Odds ao Oculto. Vamos para o som, Fabi. Mas daqui a pouquinho tem horror, estilo com Médio Desaster e o coveiro trazendo para vocês o Massacre da Serra Elétrica 1 de 1974. Vamos para o som. Daqui a pouquinho o Power Trash Death Online está de volta. Boa noite, Fabi. Até domingo que vem te encontram no chat daqui a pouco. Boa noite, Rinaldo. Já, já. É nóis. Boa noite, Rinaldo. Boa noite, Rinaldo. Boa noite, Rinaldo. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 GANAHEN A CIDADE NO BRASIL 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 DIABOLIC EVOL Ô Rodrigo Perguntar uma coisa Para você De uns anos para cá Temos aí uma geração De bandas influenciadas Pelas básicas bandas dos anos 80 Uns preferem falar Que são meras cópias E outros Dê ali Alguma já Identidade Você concorda Que essa geração Essa nova geração Só está vindo para acrescentar E concorda também Que dá para ter Originalidade De som Sem copiar Com certeza Com certeza A galera vem para acrescentar Toda essa nova geração De bandas Assim Veio para cá Nos últimos 10 anos O andar brasileiro Só tem se renovado Só tem crescido Só tem aumentado Bandas de todos os estilos Para todos os gostos Nosso país é gigantesco Você vai encontrar sempre Uma banda nova surgindo Em algum lugar Sempre acrescentando E não é questão de copiar A parada old school É mais porque as influências Fortes são de bandas old school São de bandas dos anos 80 Que criaram todo esse Esse ar no metal De hoje em dia Toda a questão do visual A sonoridade Toda a questão dessa influência Vem dessa galera old school Vem de bandas como O Êxodo Os anos 80 Vem como o Slayer De bandas de todos os lugares Running Wild Iron Maiden Judas Todas essas bandas Influenciaram e influenciam também hoje E com certeza também Essas mesmas bandas Que estão surgindo hoje Elas tem o seu toque original E sua pegada Cada um tenta absorver a influência Das bandas que gostam E colocar sua própria identidade nisso Sabe? Sua própria forma de tocar É uma coisa que é importante Que eu acho que tem muita gente Priorizando isso A gente percebe muita banda Com a sonoridade old school Que de certa forma Vai lembrar uma banda Que você já ouviu Mas que tenha o seu próprio toque Entendeu? Por exemplo Se você escutar a Evil Cult Que pra mim hoje É a banda que Melhor Representa assim A visão do underground de hoje Porque é uma banda Que cresceu pra caralho Foda Exatamente Esse material aqui É Esse material é foda É foda É fudidão E a Evil Cult Se você pegar o som dos caras Eles Tem aquela Grande referência Que remete A um cruel force A um destruction No school Mas os caras Tem o seu próprio som Tem a sua originalidade Tem a sua Sua própria forma de tocar A forma que eles absorveram E a forma que eles absorveram As influências E soltaram pro mundo Nesse material lindo aí Que os caras acertaram em tudo Fazendo esse material E hoje é uma das bandas Que mais está em evidência No underground E uma referência também Pra outras bandas Que estão começando Então Sim Toda banda Toda banda Atualmente Que vem surgindo Só tende a acrescentar Só tende a Mostrar Mais trabalho Tender a Enriquecer Entendeu E é isso Não tem Cópia Não tem essa questão de cópia Quem fala isso Provavelmente não acompanha bem Assim Não se liga tanto No underground não Ô Rodrigo O que que você vem ouvindo aí Em termos de metal Nacional Você já citou A Evil Cult A Evil Cult A Evil Cult Eu tenho ouvido bastante Eu tenho ouvido bastante A Noite do Serifador Do Flagellador Tenho ouvido O Ataque Selvagem Do Selvageria O Brave For The Filth Do Hell Poison Esse desasso Também tenho escutado Alguns sons do O Maníaco Headbanger Da Eternal Violence Que é um material Full de dados Também O próprio Em Ruínas Também Foi uma banda que eu Também estou aderindo Nas minhas playlists Com mais frequência Falou dela aí no começo E é isso E é isso Nessa linha mais heavy Speed More Death É uma banda que eu escuto bastante Também É uma pegada nessa linha Mais speed Mais heavy metal Assim Eu escuto bastante Então é É mais uma coisa assim Que não foge Tanto ao estilo Que eu também gosto de tocar Sabe? Mas eu escuto sim Tipo bandas de black metal Como o Heia Por exemplo Sabe? Já escutei muitas vezes E tal Sempre Sempre Tem Sempre tem E acrescenta Também Já que a gente Está falando aí Sobre metal nacional Escolha duas bandas Para a gente Estar batendo cabeça É Vou mandar Nas minhas vezes Corre fogo Vagilador É Massa Efecto Tante Do selvageria Massa Vamos pro Soundbangers Daqui a pouquinho Power Trash Deft Online Está de volta 666 O que a sociedade oferece O que a sociedade oferece Para mim, sempre que vem buscar Tinha um bom sentido pra viver A vida é curta Não paro pra me valentar Sempre ir na estrada Porque nas minhas veias correm ovo A vida é curta Eu sempre pedi por não poder voar Destruo todas as pedras Que temo e tentar me impedir A vida é curta Não paro pra me valentar Sempre ir na estrada Porque nas minhas veias correm ovo Eu sempre pedi por não poder voar Eu sempre pedi por não poder voar Eu sempre pedi por que eu vou Eu sempre pedi por não poder voar Nada, irá nos perfeitos, correndo o mundo, mudando o mundo, desconhecido como empada, as mãos voaram no seu bem, falha, um perfeito, importante, como uma grande navalha, poderosa, sequência distante, um milho de portas maiores, brestano, a força de car Software, que para ouvir a diária terrível, verão, conflentado, a nossa visão, defende, most 위 nos curnos de可能idade, parece muito pai, a goleira história, Música Com muita vitória, vindo de forças maiores Desprevendo o desívio, a força metálica A prosperidade é fé Queremos ter completado a nossa vitória E o reino, o reino, o reino, o futuro, o ideal, o pessoal Para ter completado a nossa história E pareço assim a nossa vitória Força, caralho! Força, caralho! Se inscreva no canal. 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 E tem show todo ano. Se inscreva no canal. É. Se inscreva no canal. 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 caninesse no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. política na cena underground, só mostra o quanto isso atingiu a gente, sabe, essa merda que aconteceu nessa última eleição atingiu a cena, porque teve muita galera, muita galera que parece que nunca soube curtir metal ou rock, que diga, porque o cara se mostrando apoiador de um governo que basicamente é contra todos os preceitos que a cena, que o underground defende e que luta não tem como e aí vem a única parte que posso dizer assim, boa dessa coisa toda, foi só o filtro mesmo, porque a gente descobriu aí muito headbanger de internet, que só sabe falar merda por trás de um computador, a gente descobriu o metaleiro que escuta mal pelo som e não pela letra a gente descobriu galera que vaiou o Pink Floyd porque o cara tem uma posição política de não sei quantos anos parece só agora que a galera veio descobrir que deu aula é uma música bem sobre galera então tipo, isso serve como filtro pra gente não fazer pra gente não se chegar com a galera dessa mas no geral com esses merdinhas no meio da cena infiltrada e a gente evitando e passando o pente-filo neles no geral por mais que você tenha sua opinião sua forma de ver e defender as suas paradas acho que política num todo ela é um assunto chato entendeu por mais que você esteja certo em não apoiar esse governo porque eu acho que é certo esse desgoverno ninguém apoia mas não é um assunto que você vai levar pro rolê sabe não é um debate que você vai ter com o seu brother quando você tá bebendo cachaça e escutando aquele metal ou desculpa não é uma parada isso é só na internet é igual você falou ninguém chega no bar falando e aí aquele cara é uma bosta aquele presidente é uma bosta ninguém chega falando isso é só na internet é como se fosse uma modinha pra causar entendeu é duas coisas ninguém vai chegar falando óbvio que é uma merda mesmo e também ninguém vai ficar perdendo seu tempo com seu amigo bebendo aquela breja aquela cachaça pra tá conversando com ele o cara tem tanta coisa boa pra falar por exemplo eu vejo meus amigos às vezes uma vez duas vezes num mês assim num final de semana pra tomar uma eu vou perder meu tempo falando de política falando ah mas isso mas aquilo não sei o que o Brasil é um país cheio de problema a gente sabe disso e essa consciência a gente tem que ter mas no momento de diversão no momento de falar de metal no momento de escutar metal eu acho que que isso tem que ser preservado tem que ser mantido a gente tem que se manter contra claro que a gente tem que defender nossos ideais e esse dessa merda toda que tá acontecendo tá indo contra o ideal do metaleiro então a gente tem que se posicionar tem que defender mas a gente também não tem que ir afim fundo nisso com unhas e dentes em todo o coração porque não é por mais que o underground se posicione por mais que a gente se posicione não é minha banda não é a sua banda que vai mudar o mundo tem que todo mundo ter um consciente coletivo de fazer o certo e não é isso que acontece seria uma utopia muito grande todo mundo assim botar a mão na cabeça e pensar conscientemente mas muita gente se deixa levar por papo por conversa e aí é onde gera as treta e tal eu só quero que essa escória que esteja dentro do underground suma que essa escória desse governo acabe logo e seja um menos pior não dá pra desejar um bom também que é pedir demais no Brasil mas um menos ruim e continuar mantendo o metal vivo falando de metal falando de underground falando de bandas boas e é isso sempre nessa linha já é problema demais na vida do brasileiro pra ele estar levando esses problemas pra dentro daquilo que diverte pelo menos uma vez ou outra exato o heavy metal é a nossa válvula do programa da sociedade então está acabando com isso Rodrigo considerações finais do programa está chegando ao fim o passo é seu só tenho a agradecer a oportunidade falar de metal falar da Diabolical Evil falar da nossa cena underground que é uma cena do caralho rica com muitas bandas boas pedir pra galera se cuidar sempre se manter contra essas merda e defender sempre as ideologias certas que a gente tem que se manter resistindo e apoiar programas como Power Trash in Death apoiar a galera que faz acontecer o metal também não só com banda que é a galera que traz o conteúdo sempre aquelas curiosidades aquele conteúdo legal aquelas conversas bacanas então apoia os programas como esse e é isso aí se manter todo mundo se cuidando todo mundo metaleiro maligno e escutando o metal o disco todo santo dia que nunca enjoa massa demais muito obrigado cara pela participação do programa e o passo está sempre aberto beleza e assim que sair material físico eu quero colocar o material físico que está trazendo o programa beleza um grande abraço aí e vamos ficar por aqui batendo cabeça com uma banda que você gosta hein cara o Murn Death com o vídeo clipe sob o signo do heavy metal eu vou oferecer pelo rondão da filha a gravadora deles aí beleza um ótimo final de domingo a todos uma ótima semana e até semana que vem Redbender e aí e aí A chave é infernal, o nome do metal Acende e começa a queimar Queima nas veias, os erros do mal E nunca irá se afagar Queimos as delas, orgulhos de atos Se brigam pela sua força A força do fogo, do mal imortal Quebram as correntes, do poder mortal Sinta a chama, queimai Veja a maldição, queimai Forçado no absurdo da chama A força do fogo, do mal imortal Gritando nossos minutos mal Nessa noite iremos triunfar Divido aqueles que sempre aceitam Que vão me agonizar Sinta a chama, queimai Veja a maldição, queimai Forçado no absurdo da chama Enfernal Sobe no signo do reino mental Forçado no absurdo da chama Enfernal Sobe no signo do reino mental Sobe no signo do reino mental Sobe no rank Selector no assurdo da chama Sobre noêmes Sao Sobe no Marketing Sobe no review Sobe no reino mental Zoando no Sao ющiga Leiro Da Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.